Olha o canhão, o canhão tem que ser... Tiraste? Já. Tens de tapar. Não tenho nada para tirar. Ah... Já vi um gajo do quartel dele. Um gajo do pelotão dele. Está onde? Para o fundo. Sim, é um de couro. Vou me ir na pente. O que é que ele está a fazer? Segue-se em posição de comparações a militares deste regime. Vai, menino, está a gravar. Está... Está em rec. O que? Não vai passar aí, meu caro. Já ligaram a passar. Tompa aí, cara! Vê lá a sua vez, Zelda! Olha o gajo ali! Aonde? O Nanas! Anda cá, ampliado! Ela vai acompanhar! Vê lá! Olha lá como vem... Eu tenho tiro! Eu tenho tirado! Eu tenho tirado! Eu tenho tirado! Isso! Conas! Conas! E não tens mais dinheiro! Não dá pra ir e até a mafo! Porque que é pra mafo? Qual é o seu esporte? Como é que a gente vai para lá, chevala? Ouve lá, estão esperando pela gente lá. Eu espero mesmo, quer para ir lá? Na casa da guarda, cá fora. Vai, vai, tchau. Ai, o cozinho da Maria. Já está, pode esbarrar. Meu amorzinho, vais ter que nos sem precisar de 3 contos e tal, porque eu só tenho um conto de vizinhos e tal. E o táxi é 4 contos, mas a gente depois pagamos. Ou fazemos uma grande festa? Ah, filhinho, o que é que dizes? É bem. E tu, o que é? É bem, é bem, a gente depois dá-te o guito, amor. Dá-te o remédio, dá-te. O que é que é, é uma festa? Dá-te o guito, a gente depois paga-te, meu. Olha, se fosse à espera do filhinho, nunca vais ter o dinheiro. Ah, está-te a filmar? Sabes quanto tem que gastar pessoas? Vamos gastar 10 contos, são 11 em transportes. Ah, mãe? E não temos. Terminamos cá em Lisboa. E aí? Fino e tal e feio de paro. Dá-te ali, anda cá a tu dar notícia, e o fininho. Ah? Dá-te a notícia. Meia hora é mais, o quanto e tal? Espera. Mas o que é que eu faço aqui? É para cagar para o cota, meu. É cagar para o cota? Eu dou-lhe os 4 contos se ele aceita. Se não aceitar, olha. Ele não leva os 4 e não leva nada. Ah, caralho. Ah, caralho. Vai, take one. E aí está, grande e fininho. Ah, corta. Grande papalhão, chavelle. Olha, moço, não tem-lhe de cigar. Não, não tem. Assume? Não, não tem. Não, não tem, não já. A devise de eu. Até te vais passar, chavelle. Eu tenho aí, está ali à espera. É para o rico. Basta é quem prestar dinheiro. Eu mandei o homem daqui chamar-te. Já vai esse encontro citado. E é se não forem 5 contos, chavelle. Não, ouve lá. Eu falo com o cota. 5 contos, chavelle. É 5 contos que eu estava ali a esperar meia hora. Já está lá há um aguento tempo, chavelle. E eu mandei o homem daqui chamar-te. Eu disse, foi-te chamar, mas tu não vieste. O cota que estava aqui no portão. Então, mas era o atento, chavelle. E a gente diga, olha. Recruta aqui? Hã? Uma merda, chavelle. Este? Este aqui preocupa mais, não. Recruta. Recrutas aqui, não é se manter uma merda. Cajaca, paredes, tudo. O nosso tempo está todo fadido com a gente. Eu acho que isso é foda. Ui, está tudo bem. Estou passando 5 semanas. Estou passando. Escola em casa! Conex. Ai, mais um colega tio aí. Ui, ui. Mais um camarada, não é colega, um camarada. Olha para a quebra, meu. Olha para a perna aí, olha para a perna aí. Olha para a perna aí. Olha para a perna aí. Oh, qual a... Gretar o quê? Que uma dedicatória, garenas. Uma dedicatória mesmo para quem corta a relva. Olha lá. E está com uma cara de conda. O que é que é? O que é que é? O que é que é, o que é o que é? É que é! É que é o que é! É que é o que é o que é? O que é que é? É que é? É que é o que é? Obrigado.